Olá para você de casa, nossa planta de hoje é a douradinha, também conhecida como gritadeira ou bate-caixa. Seu nome científico é palicorreia rígida e esse nome, tanto popular quanto científico, tem uma denominação em especial de acordo com suas partes vegetais, que são suas folhas. Na verdade, com a história da douradinha, quando aconteceu há muito tempo atrás, o pessoal que era do campo, morava nas fazendas, nos retiros, e as mulheres ganhavam seus meninos, precisavam fazer uma limpeza de seus úteros. E aí os pais pegavam essas folhas no campo e levavam para casa para fazer chá. Nesse trajeto, as folhas da douradinha batiam, normalmente em caixas, e faziam um som específico e essa planta foi denominada, então, ou bate-caixa ou gritadeira por conta disso. O nome douradinha refere-se às suas flores, que são mais amareladas e quando o sol reflete nelas, elas dão uma tonalidade meio de dourado. Então, por isso ficou o nome douradinha também. Essa planta é nativa do cerrado, específica do cerrado. Ela dá em cerrado tanto mais fechado, mais robusto, mais denso, quanto no cerrado mais ralo. Aqui na nossa região, conseguimos encontrar ela com uma certa facilidade, onde o cerrado está preservado. Porém, a gente observa uma devastação a nível do cerrado e nas áreas onde nós encontramos, essas se tornaram mais difíceis em relação a isso. Essa é uma planta que cresce até 3 metros de altura. Um arbusto não é relativamente grande, comparado a outras árvores medicinais também. Porém, a gente não consegue encontrar ela mais ou menos em torno de 1 metro, 1 metro e meio, que é o mais comum, às vezes até menor do que isso. Como indicação popular, essa planta é utilizada para limpeza de útero, mas também para problemas de pele e sistema urinário. Hoje, cientificamente, essa planta tem comprovação de uma substância chamada Loganina. Essa substância tem ação como antisséptica para vias urinárias e também para a questão do útero, mas tem um potencial também interessante relacionado à inflamação e também antioxidante. Então, essas são as principais indicações da douradinha, cientificamente. Nós coletamos, fomos a campo, aqui nós temos a planta, a raiz. A parte a ser utilizada é tanto folhas quanto raízes. No nosso caso, a gente está utilizando as raízes aqui. Então, nós colhemos, fizemos a higienização dessa raiz, deixamos secar e já cortamos ela. Então, a raiz aqui, vocês percebam que está cortada e nós temos uma quantidade a ser utilizada na data de hoje aqui. Essas raízes, então, se você tiver ela, for comprar ou conseguir, ou for triturar elas, nós devemos utilizar para 150 ml, que é um copo americano, aproximadamente entre 0,4 a 0,6 gramas de planta, que é uma colher de café. Como a gente vai preparar um pouco a mais aqui, cerca de 700 ml iniciais, e a gente vai fazer com a raiz, então o processo é de decocção, que é o cozimento. Se for utilizar a folha, você deve fazer o processo de infusão, que é recomendado para a folha. Então, a gente vai fazer o preparado dessa planta nossa aqui hoje, que é a indicação especialmente para problemas uterinos e também para problemas inflamatórios. Para essa quantidade, então, de planta medicinal, que é sempre uma palma da mão semiaberta, nós vamos utilizar 700 ml de água, porque essa água vai dar uma evaporada e vai chegar em torno de 400, 500 ml para poder reduzir o seu conteúdo. Vamos pegar a nossa panela de aço inoxidável, adicionar primeiramente a planta medicinal, nesse caso já seca e cortada, adicionamos ela, depois a nossa quantidade de água aqui dentro. É importante, então, deixar em contato essa água aqui para poder amaciar esse pedaço da droga vegetal, que é a planta medicinal, para poder fazer a sua extração. Adicionamos, então, o nosso ebulidor, que nessa casa pode ser o seu fogão, colocamos aqui na tomada e vamos aguardar até fervura e marcar 15 minutos. Marcando 15 minutos depois da fervura, é importante deixar um tempo em repouso para poder realmente conseguir extrair todo o conteúdo desse material vegetal. O recomendado seria mais 10 minutos em repouso ou descanso. Então, vamos aguardar agora a fervura para fazer a extração. Então, vamos pegar a nossa panela, que fervemos a água juntamente com a planta. A planta aqui já foi extraída, nós temos aqui a extração, com mudança de coloração. Essa planta nós deixamos, então, ferver por 20 minutos, repousamos ela por cerca de 15 minutos e agora vamos coar. Pode usar o mesmo recipiente. Vou pegar aqui o meu recipiente e verter, então, essa água com a planta já extraída para que possamos degustá-la. Como eu disse, a mudança de coloração é evidente, né? Houve uma extração dos princípios ativos que estão aqui. Se for utilizar durante um período do dia, até 12 horas, que é o recomendado, deve-se colocar um recipiente fechado. Vou pegar o meu recipiente aqui de chazinho para poder colocar dentro desse recipiente que temos, tampa e deixar armazenado na geladeira. Se for degustar exatamente nesse momento, pode ser adicionado nas xícaras, nas chávenas ou nos copos que dá sua preferência para poder fazer a degustação. Não é necessário colocar em um recipiente que tenha, então, a tampa aqui. Como nós vamos colocar, né? Vou trazer um recipiente e degustar esse chazinho para saber o gosto que ele tem. Essa é uma planta que ela costuma florescer em meados de outubro até mesmo a janeiro. Então, outubro a janeiro ela começa a florescer e a frutificação dela acontece após esse período, de fevereiro a março. Então, é bem reconhecível no cerrado mineiro, nessa planta. Dá para saber realmente como que ela se porta no cerrado. Acho que muitas pessoas conhecem essa planta. E agora aqui eu vou me servir e degustar o meu chá. Ele não tem cheiro. O seu gosto bem agradável. Não é um gosto amargo, bem suave, bem levezinho. Como é um chá diurético, ele ajuda na diurese da pessoa a eliminar mais urina, mais xixi. Então, nós devemos tomar bastante líquido ao longo do dia para poder fazer a sua utilização de um período máximo de 12 horas. Então, essa foi a nossa planta de hoje, que é a douradinha, cuja indicação científica comprovada está relacionada a problemas inflamatórios e antissépticos, que é o caso aí de vias urinárias e também de útero, que pode ser utilizado. Na farmácia verde, nós a utilizamos em associação de outras duas plantas, que é a salsa, que é aquele tempero mesmo caseiro, e também o algodão, juntamente com a douradinha, para problemas ginecológicos. Então, essa foi a nossa dica de hoje. A douradinha, espero que vocês tenham gostado e degustem o chá dela quando vocês tiverem acesso a essa planta. Aqui, a farmácia verde se faz presente, cultivando saúde. A douradinha, espero que vocês tenham gostado.